Um abraço para você que nos acompanha aqui pelo Lavras TV chegando com as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira depois de um empate heróico arrancado no último minuto no jogo contra o Atlético na Arena MRV partida de ida da decisão do Campeonato Mineiro o técnico Nicolás Larcamon enfrentando um Atlético com três zagueiros espelhou o esquema do técnico adversário e promoveu algumas alterações da equipe titular a primeira delas, três zagueiros, teve João Marcelo, Neres e Vidjalba, o Zé Ivaldo mesmo voltando de suspensão ficou no banco de reservas Machado foi novidade no meio campo na vaga do Lucas Silva e Dineno retornou ao ataque e no primeiro tempo o Cruzeiro teve muita dificuldade de se adaptar à formação e sofreu 2x0 do Atlético, gols marcados por Bruno Fuchs e Hulk na segunda etapa o Zé Ivaldo entrou na vaga do Vidjalba e a equipe do Cruzeiro passou a entender um pouco mais a partida e o esquema no qual entrou em campo e conseguiu descontar logo de cara, aos três minutos, um gol contra a do Gemerson a equipe Celeste martelou, teve oportunidades com o Matheus Pereira, com o próprio Dineno e aos 50 minutos de partida, Dineno de cabeça fez o gol de empate deixando tudo igual dois para o Atlético, dois também para o Cruzeiro apesar do primeiro tempo ruim, o resultado foi comemorado primeiro por ter conseguido uma resposta e depois porque o Cruzeiro joga com o regulamento embaixo do braço se empatar novamente no próximo domingo, 13h30 da tarde no Mineirão o Cruzeiro será campeão mineiro de 2024 lembrando que para esse jogo, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos a expectativa por Mineirão lotado, a carga de ingressos colocada à disposição pelo Cruzeiro é de pouco mais de 61 mil torcedores devemos ter, ou obviamente teremos nesse jogo, o maior público do campeonato mineiro que até agora é do Atlético, justamente desse jogo de ida 42.500 torcedores aproximadamente estiveram na área de MRV lembrando que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família unidades em Lavras e em toda a região e Castro Sound System, som, alarme e travas, isso filme em geral o Cruzeiro agora tem que dividir as atenções entre o campeonato mineiro e a Copa Sul-Americana o time celeste estreia na próxima quinta-feira, 9h da noite contra a Universidade Católica do Equador, fora de casa o técnico Nicolás Larcamão comandou uma atividade hoje pela manhã na Toca da Raposa 2 treina amanhã também, na parte da tarde embarca para Quito onde encerrará a preparação na próxima quinta-feira ele disse que vai analisar a situação física dos atletas mas que tem plena confiança no elenco para conseguir uma vitória nessa estreia e também jogar em bom nível contra o Atlético no próximo domingo a lista de inscritos para o torneio já foi divulgada pelo Cruzeiro é uma lista com 50 nomes, há muitos atletas das categorias de base justamente por ser uma lista muito vasta e o Cruzeiro faz agora essa maratona entre Sul-Americana, Campeonato Mineiro segunda rodada de Sul-Americana e estreia no Campeonato Brasileiro essas as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Castro Salve System em Laboratório Santa Cecília